E hoje em São Bernardo do Campo, São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre as discussões políticas no país e defendeu o projeto de governo. As questões das chamadas pedaladas nada mais são do que uma crítica às formas pelas quais nós pagamos, tanto Minha Casa Minha Vida como Bolsa Família. Quero dizer que também é uma tentativa de golpe também contra algo fundamental, contra a soberania nacional, contra o modelo de partilha do pré-sal, contra a política de conteúdo nacional. É contra também o mais longo período, o mais extenso período de distribuição de renda, de inclusão social e de redução das desigualdades que esse país, desde o seu descobrimento, desenvolveu.